Pela primeira vez em 9 anos, um homem que não se chama Daniel Cormier ou John Jones vestiu o cinturão dos meios pesados no UFC. E quem diria, hein? O polonês Jan Blachowicz, que em fevereiro de 2009 foi nocauteado pelo Thiago Marreta e em 7 das suas últimas 8 vitórias foi a zebra, chegou no topo do mundo com 37 anos. O adversário, Dominic Reis, que pra mim venceu o John Jones, era favorito nas casas de apostas na proporção de 2 pra 1 por alguns motivos. Suas mãos são mais rápidas, o boxe parecia mais em linha, ele ainda tem envergadura superior e é 7 anos mais jovem do que o europeu. Mas nada disso fez a diferença em Abu Dhabi. O que falou mais alto foi, como diria Roque Balboa, a boa e velha força bruta. Lachowicz parecia bem mais pesado e cada golpe seu era muito sentido, enquanto o Reis, mais levinho, não incomodava. O americano pareceu até meio paralisado, travado com o poder de fogo do rival. O caminho pra vitória começou a ser aberto por chutes de canhota na linha de cintura. As costelas do lado direito do corpo do Reis ficaram completamente marcadas. Lembrou muito como ficaram as costelas do Vanderlei Silva num dos duelos com o croata Mirko Filipovic, o crocope lá no Pride. E se o fato da região ali já estar completamente púrpura no início do segundo round, um direto de direita ainda fraturou o nariz do Reis. Por fim, um cruzado fez Reis perder completamente o controle das pernas, colapsar e não ser mais capaz de se defender inteligentemente. Lachowicz pode não ser carismático ou popular, mas, senhores, o seu poder de fogo é completamente fora da curva. O cara bate que nem um caminhão. Aposentou Luke Hockold, mandou o Corey Anderson pro Bellator e agora fez com o Dominic Reis o que o John Jones não conseguiu. A amigona Joanna Jomčecik, inclusive, foi a loucura nas redes sociais. Eles, aliás, são os dois primeiros poloneses campeões do maior evento do mundo. E o próprio Blachowicz já havia dito que a moça o ajudou muito na preparação mental pra esse tipo de desafio, né? Uma disputa por cinturão. Falando em John Jones, Ian repetiu várias vezes no pós-luta, cadê você? Volta aqui! Claro, faz todo sentido. Além de ser o adversário mais rentável dessa categoria, todo mundo sabe que pra ser o cara, você tem que vencer o cara. A verdade é que nessa categoria sempre haverá um asterisco, uma sombra do John Jones, enquanto alguém não for lá e fisicamente botar o prego no caixão do cara. Sim, acho que a debandada da categoria tem a ver com o fato da derrota estar muito próxima, lá a Jorge St. Pierre contra Johnny Hendrix. Mas até por isso, acho que ele não volta. O ex-campeão, no momento, tá focado em fazer a estreia como peso pesado, já tá botando uma carcaça e respondeu a esse resultado com um frio. Parabéns, amigo! E tem mais, não há prêmio para John Jones aqui. Qualquer luta como peso pesado vai render bem mais e ele também entra sem a responsabilidade de defender um cinturão, o posto de número 1. Por isso que quando, na sequência, ele perguntou, abre aspas, vocês se incomodariam se eu voltasse pra pegar o meu cinturão de volta rapidinho? Pra mim, soa mais como um pedido de atenção, tipo, quero milhares de pessoas dizendo, sim, por favor, volta. E outra, é bem óbvio que mesmo que não volte, John jamais deixará essa categoria em paz. A cada rodada vai lembrar que se estivesse ali, as coisas seriam totalmente diferentes, porque isso é uma boa propaganda pra ele. O sequestro emocional pra diminuir qualquer um que esteja vestindo o cinturão será eterno por parte de um cara extremamente possessivo. Agora, na real mesmo, o título nas mãos do Blachowicz é uma ótima notícia para o Thiago Marreta, o único homem que o venceu nos últimos 3 anos. Se o carioca passar por Glover Teixeira no Fight Night do dia 7 de novembro, não só a revanche, o seu segundo title shot, tá boletado. Mas aí cria uma narrativa legal para o público brasileiro de conquista real, porque o Marreta, muito querido por aqui, provavelmente entraria como favorito. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam do novo rei até 93kg ser o Jan Blachowicz? Acham que ele com 37 anos pode manter esse cinturão por muito tempo? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. E ontem, claro, eu falei sobre a demolição de Paulo Borrachinha por Israel Adesanya na luta principal desse mesmo UFC 253. Pra conferir tudo, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.